O sininho tocou É mais uma carta que a vida escreveu Mais uma história aqui no Canal da Saudade E lembre-se de baixar o nosso aplicativo E ouvir o nosso programa todo dia ao meio-dia E no canal YouTube Eli Correia Oficial O Casamento Forçado Eu e minha irmã nascemos e nos criamos Na cidade de Bastos, no interior de São Paulo Nossos pais tinham uma pequena propriedade E ali mantinham uma granja Que sempre foi o sustento de nossa família Celeste, quando tinha ainda 14 anos de idade Passou a gostar de um rapaz chamado Antônio Que todos tratavam de Toninho Que trabalhava ali na granja de papai Durante um bom tempo Isso foi apenas um segredo entre nós duas Nossos pais eram muito rígidos com a nossa educação E tínhamos certeza absoluta Que se meu pai sonhasse Que aos 14 anos Celeste estava gostando do Toninho Além dela levar uma bela surra Meu pai mandaria Toninho embora da granja Ah, mas isso com certeza O tempo foi passando E Celeste, cada vez mais apaixonada por Antônio O Toninho E quando Celeste completou 16 anos de idade Já agora mais mocinha Ela começou a se aproximar desse rapaz Como quem não queria nada Toninho era o melhor funcionário de papai Uma pessoa muito estimada por ele E quando o papai via Celeste conversando com Toninho Ele não ligava Não via mal algum Pois nem desconfiava que a sua filha Estava completamente apaixonada por Antônio Celeste e Antônio, o Toninho Acabaram pegando uma certa amizade Porém, Antônio percebeu que a minha irmã Na verdade, estava com segundas intenções Queria namorar E apesar de ficar muito preocupado Com medo do meu pai Porque ele conhecia bem como era o meu pai Antônio começou a gostar da minha irmã Também Aquela amizade dos dois Foi se tornando uma paquera E foi então que Antônio Que já estava gostando muito da minha irmã Decidiu que falaria com meu pai Para pedir permissão Para namorar Celeste Celeste implorou Para que ele não fizesse aquilo Ela, minha irmã Tinha certeza que papai não aceitaria Mas Antônio Disse que se fosse para os dois namorarem Não poderia ser escondido Sabe? Vai que um dia o seu pai descobre E sendo assim Antônio foi conversar com o papai E respeitosamente Pediu permissão para Para namorar Celeste Embora nossos pais fossem pessoas muito conservadoras Não admitiam que eu e a minha irmã Namorássemos alguém Enquanto fôssemos Menor de idade Para namorar só depois dos dezoito Para namorar só depois de maior de idade Mas para nossa surpresa Meu pai aceitou que Que Antônio namorasse Celeste Isso porque já conhecia Toninho há muito tempo Toninho já tem vários anos que trabalha na granja E disse estar muito feliz Pela atitude dele Pela atitude de homem De ter ido pedir permissão Para namorar minha irmã Antônio já era muito estimado por papai Um rapaz muito trabalhador Sem vícios Respeitador E que sabia muito bem se colocar no seu lugar E para comemorar O namoro de Antônio e Celeste Meu pai fez até uma festa no sítio Fez questão de anunciar o namoro de Toninho e Celeste Para todo mundo E disse na festa Que fazia gosto que esse namoro desse certo Pois Antônio era um exemplo De rapaz trabalhador De homem correto E o tempo foi passando Papai resolveu inclusive promover Antônio A administrador da granja Pois em sua cabeça Era bom Antônio começar a cuidar dos negócios Pois quando se casasse com a filha Um dia aquilo tudo poderia ser deles Um ano se passou Dois anos Três anos E foi então que o meu pai um dia Perguntou para Celeste Se o Toninho Não falava em casamento Como é que é? Ele está enrolando Ele não fala em casamento Para você ele já conversou sobre casamento? A minha irmã disse que Que ele nunca falou nada de casamento Mas que ela própria Já havia tentado conversar com ele A respeito disso E que sempre que isso acontecia Antônio mudava de assunto Meu pai disse então Que pediria para minha mãe Conversar com Antônio A respeito disso Mulher tem mais jeito Mulher tem outras maneiras Mas Celeste pediu Para que não fizesse isso Achou melhor dar um tempo Pois tinha medo De que ele se sentisse pressionado Afinal Já estavam há três anos juntos E achava que logo ele próprio Falaria em casamento Então não precisava ninguém Fazer pressão Celeste Era completamente Mas totalmente Apaixonada Por Antônio O Toninho E isso desde menina Desde os 14 anos Ela gostava tanto dele Que na verdade Nem se importava com casamento O simples fato De estar com ele Já era o suficiente Para ela ser feliz E o maior medo dela É que Toninho Se sentisse pressionado E resolvesse terminar O namoro com ela Cinco anos de namoro Já vai indo para seis E nada de Antônio Falar em casamento Agora o meu pai Já estava irritado com aquilo Todas as vezes Que ele falava com Celeste Celeste pedia para ele Que não fizesse nada Que não falasse nada Que deixasse as coisas como estão Porque uma hora dessas Ele ia falar no casamento Mas Para ele O pai O nosso pai Antônio O Toninho Já estava enrolando demais Pô Já vai fazer seis anos E papai Queria que ele Tomasse uma decisão Tomasse uma posição Pois lá em Bastos Os comentários Sabe como é a cidade pequena Já estava acontecendo De que Toninho Só estava tirando proveito Só estava se aproveitando Daquele namoro Para manter o seu emprego Na granja Porque promovido que foi Ah, ele já estava ganhando bem Estava ganhando mais Então ele só mantinha Aquele romance ali Mas para manter o emprego E então O que Celeste Mais temia Aconteceu Meu pai Foi pessoalmente Conversar com Antônio E exigiu Que ele tomasse uma atitude Afinal já está Quase seis anos Ou casava com Celeste Ou ele terminava o namoro Porque já estava Prolongado demais E dessa forma Se vendo praticamente Obrigado a se casar Com minha irmã Antônio Marcou então A data do casamento Ou ele marcava o casamento Ou aquele romance Estava desfeito E ele obviamente Estava fora da granja Seria mandado Embora da granja E os preparativos Começaram a acontecer Mas todos nós Percebemos Que depois dessa Exigência de papai Vamos dizer Dessa forçação De papai Ele Antônio Mudou completamente O seu jeito Ele que sempre Fora tão carinhoso Tão apegado A minha irmã Agora parecia Meio distante Parecia desmotivado Andava meio triste Pelos cantos E finalmente Chega o dia Do casamento Convidados Padre Até o prefeito Da cidade E a primeira dama Estavam presentes Ali no sítio Para assistirem Para participarem Do casamento De Celeste E Antônio Toninho Chegou muito elegante Muitas pessoas O cumprimentam E então Ele vai para o altar Que foi montado Ali no sítio Papai fez questão De que o casamento Fosse ali no sítio Porque afinal Ele conhecia Toninho Desde praticamente Rapazinho E nenhum lugar Seria melhor Para acontecer O casamento Dos dois Ali no sítio Num altar Montado ali mesmo E De longe Se percebia O quanto Antônio Estava nervoso Estava meio Irritado Sabe quando Uma pessoa Está sendo forçada A fazer algo Era assim Que As pessoas Que conheciam Toninho Sentiam Ele estava Mas não estava De todo gosto Ele estava Mas não estava Assim Sabe Feliz E depois De meia hora De atraso Finalmente A marcha Nupcial Começou a ser Tocada Minha irmã Acabou de chegar Estava linda Parecia Assim Uma princesa De tão linda Toda vestida De branco Com um sorriso lindo Sabe sorriso De quem está feliz Realmente Realizando O seu sonho Um sorriso lindo Em seu rosto Prestes a se casar Com o homem Que ela tanto amava E eu sabia Desde quando Éramos meninas Sim Desde quando Éramos meninas E agora Prestes a realizar O sonho Ainda Que meu pai Tenha Meio que forçado Um pouco Meu pai Então acompanhou O celeste Até o altar Que foi montado No próprio sítio Parentes Padrinhos Familiares Convidados Como eu disse Até o prefeito E a primeira dama Chegando no altar Papai entrega Celeste Então ao noivo Antônio Botoninho E o padre Começa a celebrar O casamento Chegou o momento Do matrimônio Chegou aquele momento Da cerimônia Em que o padre Pergunta É de livre E espontânea Vontade Antônio Que você aceita Celeste Como sua Legítima Esposa E promete Amá-la E respeitá-la Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Na riqueza E na pobreza Até que a morte O separe É de livre E espontânea Vontade Que você aceita Celeste Como sua Legítima Esposa O silêncio Foi absoluto Nessa hora Todos os convidados Se calaram Para ouvirem Aquele momento Mais importante Do casamento Que é o sim É o momento Mais importante Da cerimônia Que é o sim E então Antônio Olha para Celeste Olha para Papai E para o padre E diz Ao invés De sim Ele fala Não Nessa hora O mundo Parou Não 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 Eu não Estou aqui De livre E espontânea Vontade Estou aqui Porque o seu João Pai de Celeste Ele Forçou esse casamento Nessa hora Foi um alvoroço geral Nessa hora Todos ficaram ali Alvoroçados Como? Pera aí Nunca se ouviu Na hora do casamento Alguém fala não E até dizer Que ele não estava ali De livre Espontânea Vontade Não Porque era um casamento Forçado pelo pai Da Celeste O seu João Meu pai Nesse momento Parte para cima De Toninho E não fossem os padrinhos E convidados Com certeza Meu pai Iria matar Ali Toninho Na frente de todos Fui correndo Ao encontro Da minha irmã A levei para casa Em prantos Ela chegou Até passar mal Depois que isso Aconteceu Papai ordenou Que Toninho Sumisse dali Desaparecesse Desgraçado Ordinário Vagabundo Covarde E que nunca mais Aparecesse Em sua frente Que nunca mais Aparecesse Naquela propriedade Porque ele seria capaz Realmente de matá-lo Seu cavageste Seu moleque E aquela cerimônia Tão linda Que estava programada Inclusive foi matado Até um boi Virou na verdade Uma tremenda confusão A minha irmã Por pouco Não me enlouqueceu Com aquilo Ela se revoltou Não contra o Toninho Que disse Não Ao invés De dizer sim Ela se revoltou Foi contra meu pai Que meu pai Foi o culpado Que meu pai Realmente forçou Toninho A se casar com ela Que estava muito bem A vida dos dois Sem casamento nenhum Que estava muito bem Estava muito feliz E que meu pai Era o culpado Que era tudo culpa Do meu pai Ter forçado Toninho A se casar com ela E desde aquele dia Minha irmã Que era alegre Era de bem com a vida Passou a ser Uma pessoa deprimida Uma pessoa revoltada Uma pessoa Entristecida Só que até aí Ninguém imaginava O que ia acontecer Ninguém imaginava O que ela estava Prestes a fazer Era um domingo De manhã Uma semana Depois desse acontecimento Uma semana Depois Vamos dizer assim Desta tragédia Do não Ao invés do sim Era um domingo De manhã Em casa Sempre tivemos O costume De tomarmos O café da manhã Juntos Mas desde Aquele casamento Frustrado Desde aquele casamento Que foi Na verdade Um fracasso Fracassado Naquele domingo Naquele domingo Uma semana Depois Minha irmã Não estava Com a gente Na mesa Meu pai pediu Para que a minha mãe Fosse chamá-la Ele exigia Que ela estivesse Ali na mesa Só que Celeste Não estava Em seu quarto Ficamos então Preocupados Mas meu pai Disse que Deixassem Aquilo então Para lá Celeste Estava realmente Estranha Essa semana Inteira Ela não foi Mais a mesma Ela estava Totalmente Transformada Ela estava Totalmente Outra pessoa E talvez Quem sabe Ela tivesse Andado pelo sítio Passeando a cavalo Como sempre gostou E então Resolvemos Tomar o café Da manhã E em seguida Eu sairia A procura dela Ela saiu Para fazer alguma coisa Só que o nosso Café da manhã Foi interrompido Por um dos funcionários Do sítio Que chegou Desesperado Em casa Dizendo Que uma desgraça Havia acontecido Que uma Tragédia Tinha acontecido Esse funcionário Enquanto passava O trator Ao lado De um lago Que havia ali No sítio Notou algo estranho Bem no meio Do lago Uma coisa Branca Que boiava ali Ele parou Ficou olhando A distância Aquilo E resolveu Entrar Para saber Do que se tratava Pegou ali Um bote Uma canoa E foi até Aquilo que estava Boiando No meio do lago E quando Viu o que era Ele quase Morreu de susto Era a minha irmã Que de madrugada Foi para o lago E o seu corpo Estava boiando A minha irmã Vestida de noiva A minha irmã Vestida de noiva E morta Ninguém imaginava Que isso pudesse Acontecer Que Celeste Fosse capaz De fazer aquilo Eu jamais imaginei Que assistiria Uma cena daquelas Minha irmã Não aguentou O desgosto De ter sido Deixada no altar Daquele jeito E preferiu A morte Do que ter De viver Longe Do seu Tão amado Antônio Toninho Depois de todos Esses acontecimentos Meu pai Que sempre foi Um homem Forte Adoeceu Se sentindo Culpado Por tudo Desde o casamento Fracassado Até a morte Da minha irmã Ele ficou Completamente Esclerosado E foi dessa Maneira triste E amarga Que essa história Que tinha tudo Para ser uma Linda história De amor Terminou Numa tragédia A primeira Quando Antônio Em pleno casamento Na hora De dizer Sim Disse não E explicou O motivo Estava sendo Forçado A se casar E depois Uma semana Após A minha irmã Encontrada No lago Vestida De noiva E borda E por fim O meu pai Não suportando Tudo isso Acabou Ficando Esclerosado Praticamente Louco Esta é A minha História Mais uma História Que a vida Escreveu Que saudade De você Celeste Casamento Forçado História Do canal Youtube Eli Correa Oficial Todo Terima Nutri 峠